E como é sexta-feira, também é dia do nosso quadro semanal, sexta é o bicho. E o sexta é o bicho dessa semana tá, como sempre, divertidíssimo. Mas também tá sério, viu? A gente vai exibir imagens do cãozinho Fred, um cãozinho três-lagoense que tá desaparecido. Pois é, gente. Ele foi visto pela última vez na região do bairro Santos Dumont, próximo ao supermercado que tem lá naquela região. E eu vou pedir agora pra minha direção colocar essas imagens. Fique atento, porque se você cruzar com o Fred aí na rua, entra em contato com essa família. Vamos ver. A casa é sua Sexta é o bicho Olá, gente. Eu venho aqui, através desse vídeo, fazer um apelo muito importante pra que todos estiverem vendo esse vídeo. Pra que todos que puderem me ajudar a compartilhar esse vídeo. Não ignorem, por favor. Compartilhe nas redes sociais. Pra juntos nós encontrarmos o meu cachorrinho Fred. Ele está sendo bem divulgado nas redes sociais, nas rádios, no carro de som. Eu não vou desistir. O meu cachorrinho Fred é da raça Yorkshire. Ele se encontra desaparecido já há um mês. Ele tem nove anos de idade. E tem vários problemas de saúde. E ele está sem tomar as suas medicações. Eu não sei de como ele está, de como ele se encontra. O meu Fred foi visto, por último, na Avenida Crodoaldo Garcia. Na esquina, com o irmão Spinelli. Tem uma chácara atrás da bigolinha. Estou desesperada. Dormindo com um calmante. Imagina. Você acordar. E não ver seu animalzinho no quintal da sua casa. Dentro de casa. Brincando com as crianças. Estou aqui, através desse vídeo, pedindo e fazendo esse apelo. Para que vocês me ajudem a encontrar o meu Fred. Mas eu não tenho notícia ao mês. Desde quando ele desapareceu, eu não sei de como está o meu Fred. Se você souber, ou se você encontrou, por favor. Eu te peço, te imploro. Devolve o meu Fred. Eu estou sofrendo muito. As crianças estão sofrendo muito. Mas a gente ainda tem esperança de encontrar o nosso Fred. E eu creio em Deus que nós vamos encontrar o nosso Fred. Quem souber aonde ele está. Entre em contato comigo no 67. 3524-6776. Ou no 6799307. 7349. Eu não vou desistir. Nós não vamos desistir. Até eu encontrá-lo. E se Deus quiser. Ele vai voltar. Obrigada. Pois é, você viu só. Se trombar por aí com o Fred, gente. Por favor, liguem para a família. A gente pôde ver aí os contatos. Inclusive porque o Fred é um cãozinho. Que precisa fazer um tratamento com um remédio controlado. Por conta de uma doença que ele tem no coração. O bichinho certamente está sofrendo pela falta do medicamento. Já que não tem a família para dar, não tem os seus tutores para dar esse medicamento para ele. Certamente ele também está sofrendo. Mas sobretudo a família. A Rosângela com quem eu conversei. Que é a mãe desse pet. A filhinha dela. Toda a família. Eles estão muito desesperados. Preocupados em busca do Fred. Se vocês trombarem com ele por aí. Por favor, entrem em contato com a família. E vamos mudar esse clima aqui. Porque hoje é sexta-feira. Hoje é dia de ficar feliz. Alto astral. Porque agora sim é hora de explodir o fofurômetro aí da sua TV. Com os pets mais lindos. Mais fofinhos da internet. Segura aí no sofá para não morrer de tanta fofura. Agora sim, roda. Sussurra a palavra preferida do seu pet e veja a reação dele. Passear. Frederico, você precisa reagir, Frederico. Olha os cachorros tudo latindo lá fora. Olha os cachorros lá tudo arrumando um poste para fazer um xixi. Você aí, Frederico? É que eu estava dormindo. Eu não conseguia abrir o zóio. Frederico, você precisa reagir, Frederico. Olha os cachorros tudo latindo lá fora. Olha os cachorros lá tudo arrumando um poste para fazer um xixi. Você aí, Frederico? Coisas que eu amo fazer. Dormir. Descansar os olhos. Oxilar. Tirar uma soneca. Puxar um ronco. Capotar a cama. Naná. Pois é, esses dois últimos aí, ó. Tamo junto. Tamo junto, Frederico. Tamo junto com esse pitbull também. Porque esse é o meu mood. Essa é a minha vibe de todo santo dia. A preguiça, hein, pessoal. Se a preguiça tivesse uma cara, ia ser a minha. Tô igualzinho esses cachorros aí, viu? Gente, a casa sua vai para o intervalo rapidinho. Aproveita, pega o seu celular, interage aqui comigo. Comenta na nossa live. Me manda o seu alô no nosso WhatsApp, que eu tô de olho, viu? Daqui a pouco tem muito mais, tem sessão pipoca. Não sai daí.